Olá, meu nome é Juliana Amorim, eu sou recém-graduada em odontologia pela Universidade de Brasília e hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, que foi intitulado de Modulação da via PI3K-PITEM-KTM-TOR em modelo in vitro de mucosite oral. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Eliette Guerra e coorientado pela professora doutora Cristiane Squaresi. O trabalho foi realizado no Laboratório de Histopatologia Bucal em parceria com o Laboratório de Biologia Epitelial da Universidade de Michigan. Então, já gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica e à FAPDF pela Bolsa para Visita Técnica da Universidade de Michigan, onde tive a oportunidade de fazer alguns dos meus experimentos. Bom, quando eu entrei para a equipe do Laboratório de Histopatologia Bucal, eles já realizavam uma grande linha de pesquisa em relação à via PI3K na área de câncer. Mais recentemente, foi introduzida a análise dessa via para o processo de reparo tessidual. Isso porque a via PI3K é sinalizadora do aumento da proliferação celular, aumento da migração celular e também da sobrevivência. PITEM, por sua vez, atua como antagonista dessa via, e, portanto, a inibição de PITEM poderia contribuir para o processo de reparo. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a modulação da via PI3K-PITEM-HTMTOR, utilizando o modelo in vitro de mucosite oral. Para isso, inicialmente, foi necessário estabelecer um modelo in vitro de mucosite oral, em que foram utilizadas células de queratinócitos humanos imortalizados e fibroblastos gengivais primários, em monocultura e estimulados com lipopolisacarídeo de E. coli, extrato proteico de porfiromonas gengivales, em diferentes associações com a radiação ionizante. Na análise de viabilidade celular, é possível observar que a associação entre os três estímulos foi a que melhor estimulou a queda da viabilidade celular, e, portanto, foi estabelecida como modelo de mucosite oral in vitro nesse trabalho, sendo replicado em outros experimentos. Ao utilizar fármacos biologicamente ativos na via, como, por exemplo, BPVPIC, que é conhecido como inibidor transitório e relativamente específico de PITEM, é possível observar que a menor concentração do fármaco de 1 micromolar apresentou efeitos positivos para a viabilidade das células após a aplicação do modelo de mucosite oral in vitro. Em relação aos polifenóis, foram utilizados curcumina, resveratrol e EGCG, e é possível observar que a curcumina apresentou efeitos positivos para a viabilidade celular após a aplicação do modelo de mucosite oral in vitro. Posteriormente, foi decidido analisar o efeito do BPVPIC na produção de células-tronco anteriormente à aplicação do modelo de mucosite oral in vitro, ou seja, apenas nas células. O ALDH é um marcador universal para células-tronco, e, em associação com o CD44, foi sugerido como marcador para populações de células que apresentam alto potencial de autorrenovação. Nos gráficos, é possível observar que as células tratadas com BPVPIC apresentaram uma maior população de células-tronco, nos queratinócitos. Já nos fibroblastos, a expressão dessa associação entre ALDH e CD44 foi insignificante nos dois grupos. Portanto, a utilização de um biomarcador específico para as células mesenquimais poderia ter contribuído para esse resultado. Já o CD44 isolado é um biomarcador para a migração celular. Nos resultados, é possível observar que as células tratadas com BPVPIC apresentam uma maior expressão de CD44, sendo esse resultado estatisticamente significativo para os queratinócitos. Em seguida, foi realizado o teste do Scratch, em que foi aplicado BPVPIC e curcumina após a estimulação do modelo de mucosite oral in vitro. Em zero horas, as células apresentavam aparência semelhante. Já em 12 horas, as células tratadas com BPVPIC apresentavam uma maior migração celular. E o mesmo padrão se manteve em 24, 36 e 48 horas. Aqui no gráfico, nós podemos observar que o BPVPIC se manteve sempre à frente em todos os acompanhamentos. Já a curcumina apresentou diferença estatisticamente significativa em relação ao modelo de mucosite apenas em 48 horas. Enquanto o modelo de mucosite oral apresentou ferida fechada apenas após 72 horas. O último experimento realizado até o momento foi a imunofluorescência para a vimentina. A vimentina é um marcador de migração celular e está sinalizada em vermelho. A marcação dos filamentos intermediários com a vimentina nos possibilitou caracterizar os fibroblastos utilizados nesses experimentos e, além disso, corroborou para os resultados encontrados no Scratch sobre o potencial de migração celular após a aplicação de BPVPIC. Então, como conclusão, a associação entre estímulos bacterianos e a radiação ionizante causam citotoxicidade. E já a modulação da via PI3K-PT-HTM-TOR auxilia o processo de reparo, sugerindo o potencial promissor para o tratamento de lesões de mucosa. É importante pontuar que essa é uma parte de um estudo que está em andamento e que novas análises serão realizadas para verificar a expressão gênica e proteica de citocinas pró-inflamatórias de sinalizadores da via PI3K e os efeitos da modulação da via em modelos em vivo com camundongos knockout. Muito obrigada.